Eu sou Mariana Granelli, produtora de cana geracionalmente, faz quase 100 anos que a cana está na história da minha família. Eu sou advogada, voltei para campo depois de 5 anos fora, por um chamado da terra e estou aqui. O manejo sustentável vai além de se entender do que é feito em campo, ele vai atingir a comunidade, ele vai atingir nosso fornecedor, ele vai atingir a sociedade como um todo e principalmente a parte de governança dessa empresa. Então eu me considero sustentável porque a gente olha todas as frentes que trazem sustentabilidade para o negócio, tanto a financeira como a de governança, como a parte ambiental, como a parte cultural dos nossos trabalhadores. Eu acredito que cana é fonte de energia, seja ela via alimento ou seja ela energia propriamente dita, quanto elétrica, quanto de combustão. Então nós somos motores de energia no Brasil e no mundo como um todo e eu acredito que nós somos importantes para o planeta para trazer à tona que dá para ter energia de uma maneira muito sustentável e realmente nova, inovadora, preservando todo o meio ambiente. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL, The Gigaton Challenge. Apoio, SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.